Neste poema te oferto carinho, beijo e abraço Te dou a alma, corpo e vida, que por ti eu tudo faço Passo sem tudo no mundo, mas sem teu amor não passo Eu me atrevo a passar, sem dormir e sem comer Sem pai, sem mãe, sem irmão, sem calça e sem bebê Não me atrevo e nem posso é passar um mês sem te ver As poucas horas que durmo, sonho contigo ao meu lado Me tranquilizo no sonho, desperto emocionado Te procuro, não te vejo, sonho não tem resultado Por ti eu suporto tudo, saudade, ausência, rigor Sofrimento, humilhações, maltrato, tristeza, dor Mas antes prefiro a morte do que perder teu amor Eu não prefiro dinheiro, carro de luxo, avião Rica, casa, tapetada, ser nobre, ter posição Se achares que mereço, prefiro teu coração Te dedico todo amor, peço que confies em mim Quem amar sem confiar, não se dá coisa mais ruim Da minha parte eu garanto, nosso amor não tem mais fim Em todo papel eu deixo o teu nome desenhado Se canta falando em ti, já vivo preocupado Se teu nome se gastasse, já teria se acabado Tuas cartas, teus retratos, guardo com delicadeza Sou eu quem te considera e quem te ama com firmeza Só não sei se tu me amas, disso eu não tenho a certeza Se eu pudesse te daria o tesouro do país Um céu bordado de estrelas às manhãs primaveres Duzentos anos de vida numa existência feliz Aqui suspendo a caneta, faço o plano terminar Para não te aborrecer, nem tampouco incomodar O mais para a nossa vista é quando eu resolver voltar O mais para a nossa vista é quando eu resolver voltar O mais para a nossa vista é quando eu resolver voltar Obrigado.